Moradores de Engenheiro Schmidt querem ajuda para resolver um problema que tem tirado o sono de quem mora nas proximidades da linha do trem, o volume elevado da buzina utilizada pelas composições. Na tentativa de atender aos moradores, o vereador Celso Luiz de Oliveira Peixão apresentou propositura para proibir que a buzina dos trens seja acionada das 22h às 5h da manhã. Convivendo há anos com os trens que passam pelo distrito, os moradores afirmam que o problema com o excesso e o alto volume das buzinas ficou pior depois do acidente que matou oito pessoas em Rio Preto há quase um ano. E fica assim o tempo todo, de dia é a mesma coisa, à noite é pior ainda, que o corpo precisa de mais sossego quando a gente não tem. Alguns moradores, como o aposentado Odete, tiveram problemas de saúde e precisaram recorrer a medicamentos para suportar o constante incômodo dos sinais sonoros dos trens. Eu estou com insônia, tomando remédio para mim dormir, sendo que não precisa, né? Agora, quando passa esses problemas, esses trens aí, ninguém dorme, aqui o pessoal tudo incomodado com isso. E assusta muitas crianças, a gente assusta, né? Que é o adulto, você está dormindo e você acorda assustado, agora você imagina a criança. Moradores relatam que há madrugadas em que chegam a passar até 16 composições pelo local. E às vezes eu acordo me sentindo dentro de uma máquina, eu demoro para perceber o que está acontecendo, aí a hora que eu consigo voltar, eu percebo que é o trem. Então são muitos cargueiros que passam durante a noite. Além de Engenheiro Schmidt, Fechão quer que a norma a ser analisada pelos vereadores seja válida também para o perímetro urbano de Rio Preto.